Às vezes muito grande, eu sou de 88, mas já peguei contratos de 80, de 82, e na audiência eles até brincam, não era nem nascida, e os advogados também não eram nem nascidos, foi uma brincadeira que a gente fez, mas veja, o poder, a responsabilidade da decisão que você está tomando. Então, para a segunda fase, não desesperar, e o treino? Para mim o treino foi imprescindível. Treino de questões, fazia todas manualmente, e registrando o tempo. O que muda com esse novo paradigma do concurso nacional, limitação de linhas? O Lucas já falou, eu vou dar minhas impressões também, que isso é uma regra que vocês têm que estar muito atentos, porque o cérebro funciona de uma maneira diferente. Se você treina de modo livre, e na hora da prova você vai ter que resumir aquele 30 linhas, você não vai dar conta, você vai se perder. Tiveram algumas provas, o Lucas tinha o costume de pegar as provas, eu também tinha esse costume de pegar, ou quando eu não conseguia acesso, eu ia para os meus professores e mandava áudio no WhatsApp. Terminou a prova, eu já mandava áudio, eu fiz isso, 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 para depois eles me daram um feedback de onde eu estava errando, o que eu tinha feito. E muitas das vezes o que eu escutei, ele falou, se ele sair demais...